Qual é a mentalidade de um vencedor? Como que um vencedor pensa? No vídeo passado, eu falei aqui pra você de algumas coisas, alguns pensamentos que parecem ser bons, mas que eles não ajudam na vitória, ou seja, não te ajudam a conquistar o que você quer. Pensamentos como, eu sou um batalhador, eu sou um guerreiro, eu sou um lutador. E eu falei da importância de ter o mindset, o pensamento de um vencedor. Como que um vencedor pensa? É o que eu quero te explicar aqui. São basicamente quatro pensamentos, tá? Tá, siglas aqui, eu vou explicar isso em detalhes aqui pra você. Se você tiver esses pensamentos, você conquista o que você quer. Se você não tiver esses pensamentos, você vai se auto-sabotar, você vai procrastinar, você vai parar no meio do caminho, você não vai confiar em si mesmo. Então, esses pilares que eu vou mencionar aqui são realmente os pilares necessários pra você vencer, pra você conquistar o que você quer, independente do que seja. O primeiro pensamento que um vencedor tem é, esse P é de posso. Eu posso, ou seja, eu posso alcançar isso que eu quero alcançar. Esse posso, esse poder, é no sentido de não ser errado, de ser permitido, de ser ok, de não ter problema. Não tem problema você querer ser isso que você quer ser. Isso pra algumas pessoas não faz sentido, né? Algumas pessoas que, enfim, que já, principalmente algumas que já nasceram em um ambiente favorável relacionado a isso, olha isso e fala, pô, isso aqui não faz o menor sentido. É claro que eu posso ser o que eu quero ser. Mas, pra muitas pessoas, inclusive pra mim, tinha essa crença do não poder. Porque, esse não posso, na maioria das vezes, ele não tá diretamente relacionado aquilo que você quer, por exemplo, né? Ah, eu quero ser um treinador mental. No meu caso, beleza, eu quero ser um treinador mental. Eu posso achar que eu posso isso. Ok. Só que eu posso pensar isso aqui, olha. Pô, eu vou ser um treinador mental, vou ser muito reconhecida, eu vou ganhar muito dinheiro com isso. Aí, se eu tenho as crenças conflitantes aqui, de que dinheiro é sujo, de que é pecado, de que não é possível ter espiritualidade e dinheiro ao mesmo tempo, de que quem tem muito dinheiro é ganancioso, se eu tiver medo de ser roubado, essas são crenças conflitantes que vão falar assim, olha, Fabrício, você não pode isso. Você não pode ser um treinador mental, porque se isso acontecer, cara, você vai ganhar muito dinheiro e aí, se você ganhar muito dinheiro, o que que vai acontecer? Essas crenças vão me travar, essas crenças conflitantes. Então, esse é o primeiro, é o primeiro mesmo aqui, uma ordem, tá? Uma ordem. Posso. Se você achar que não pode, que não é permitido, é impossível, tá? Então, primeira coisa. Posso. Segunda coisa. Consigo. Consigo, aqui no sentido de sou capaz, tá? Esse é o segundo pensamento de uma pessoa de sucesso, uma pessoa que realiza, uma pessoa que vence na vida. Eu consigo. Ou seja, aqui o conseguir está basicamente relacionado à autoconfiança, acreditar no seu potencial. Essa aqui é onde a maioria das pessoas se identificam com a falta disso, a falta de confiança em si mesmo, a falta de acreditar que ela consegue. Ela quer muito isso daqui, ela acredita que pode, mas fica ali a mente dela e fala, não, você não é bom o suficiente. Você tem pessoas melhores que você. Por que você vai fazer isso? Isso é uma crença de não capacidade, de falta de autoconfiança. Ou seja, achar que ela não consegue. Esse é o segundo programa, o segundo pensamento que uma pessoa de sucesso precisa ter. O terceiro, a gente conversa sobre isso bastante aqui também, é... Eu mereço. Eu mereço ter sucesso. Eu mereço... Isso aqui que eu posso e que eu acredito que eu consigo, eu mereço isso. Eu sou merecedor disso. E tem outros vídeos aqui onde eu falo em detalhes sobre merecimento, inclusive já contei aqui algumas vezes o caso da minha jaqueta que uma esposa quis me dar e eu não aceitava de jeito nenhum, por falta de merecimento, os negócios que eu já fracassei, praticamente todos, era exatamente por isso daqui, falta de merecimento. O que o merecimento faz? Ou ele te impede você de alcançar algo, ou se você alcançar, ele faz você perder. Uma coisa ou outra acontece. São inúmeros os casos de pessoas que eram bem de vida, ganhavam bons salários ou tinham bons negócios e aquilo ruiu, enfim, muitas vezes de uma hora para a outra. Por quê? Exatamente pela crença de não merecimento. Então, esse é o terceiro pensamento. E o último pensamento aqui é o sou. Eu sou. Eu sou um vencedor. Eu sou um sucesso. Antes de ser, antes de ter, antes de ter o resultado, sentir que é. Isso aqui é a base de tudo que a gente conversa aqui. Basicamente, tudo que a gente conversa aqui no canal, a base é isso aqui. A consciência de ser antes de você ter o resultado. Mas, para isso aqui acontecer, e isso é muito importante, é muito importante você entender isso, você não... é impossível você achar que é, se você achar que não pode, se você achar que não consegue, se você achar que não merece. Então, boa parte das pessoas, elas já querem ir direto aqui para o eu sou isso. Já ter a consciência. Mas, é preciso identificar se isso aqui está ok. Isso aqui pode ser a razão de você não conseguir. Muitas pessoas falam assim, Fabrício, eu não consigo sentir que eu sou aquilo. Eu não consigo. Por quê? Boa parte das vezes, porque você tem alguma dessas crenças aqui. Como você vai sentir que é uma coisa que você acredita que é errado? Ou como você vai sentir que você é uma coisa se você não acredita em si mesmo? Não é possível, tá? Esses pensamentos aqui precisam vir antes. Então, essa aqui é a programação mental de um vencedor. Posso, consigo, mereço e sou. Tá certo? Agora, como construir essa mentalidade? Como eu falei no vídeo de segunda-feira, se não me engano, de segunda mesmo, eu estou construindo, terminando de fazer as gravações, os últimos ajustes, de um treinamento que vai se chamar Mindset Vencedor. Mindset Vencedor. Onde eu vou ajudar passo a passo a primeiro desconstruir a mentalidade de fracasso, desconstruir os bloqueios, eliminar os bloqueios relacionados a isso aqui e criar uma mentalidade de sucesso. Programar a sua mente para ter sucesso. Basicamente, a ideia do treinamento vai ser essa. Desbloquear a sua mente, programar ela para ter sucesso. E quando eu falo programar para ter sucesso, é programar você para ser indesistível. Para não parar no meio do caminho, para não procrastinar, para confiar em si mesmo, para ser merecedor. Não é programar para o sucesso. Eu quero dizer assim, vou colocar uma coisa na minha mente e tudo vai acontecer do nada. A ideia não é essa. Mas, se você quer ter esse tipo de programação, acredito que esse treinamento vai ajudar muito você. E esse treinamento vai ser lançado na próxima semana. Na próxima semana. Por uma condição especial. Uma condição especial de lançamento. Mas, vai ter uma condição mais especial ainda, que a gente vai fazer um pré-lançamento. Vai ser na segunda-feira, somente na segunda-feira. Mas, exclusivamente para quem participar de um grupo de WhatsApp. Esse pré-lançamento do treinamento vai ser feito em um grupo de WhatsApp. Para você participar desse grupo, tem um link aqui embaixo. Basta você clicar, você já vai ser direcionado direto para lá. Se você estiver no celular, ou se você estiver no computador e usar o WhatsApp web. Se não, tem um número aqui embaixo e você vai enviar a mensagem que está aqui embaixo para esse número aqui. Para você participar desse grupo. Esse grupo vai ser para quê? Ah, Fabrício, é um grupo de conteúdo? Não, é um grupo. Se você, se fez sentido isso que eu falei aqui para você. E você quer conhecer melhor esse treinamento. E ter acesso a essa condição especial que a gente vai falar somente lá no grupo. Você participa do grupo. Beleza? Então, se você quer, se você viu que isso aqui é importante. Esse treinamento vai ajudar você a conquistar isso aqui da forma mais fácil e rápida possível. Beleza? Fez sentido a nossa conversa aqui? Qual que é o mindset de um vencedor? Deixe aqui um comentário. Gosto muito de saber o que você está achando. Dá um like se fez sentido, você gostou do vídeo. E se não é inscrito no canal ainda, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. É isso. Forte abraço. Até a próxima.